Olá amigos, tudo bom? Hoje eu vou ensinar a vocês como fazer um pão francês muito simples quem quiser se inscrever no canal, ativar o sininho, mandar para um amigo, tamo junto, vamos lá a gente vai utilizar 10 gramas de sal, 10 gramas de fermento seco, 30 gramas de açúcar, 350 de margarina 500 de trigo, a gente vai utilizar uma bacia e a gente vai utilizar 350 de água gelada por que água gelada? Para deixar o pão mais seco, para deixar o pão mais ressecado, enfim, vamos lá cocante, cocante, a gente vai utilizar aqui a farinha de trigo, no final tudo vai dar certo a gente vai utilizar o sal, colocar o fermento, colocar o açúcar, colocar margarina, adicionar água gelada, a massa fica bem gelada, pode adicionar tudo, agora eu vou mexer né, um pouquinho mais longe, aí pode pôr na pausa, porque eu vou tá mexendo e vou voltar a mostrar a massa né, depois de 5 minutos, aí gente agora ó, a massa tá gelada, e a gente vai adicionando um pouco de farinha de trigo a gente vai mexer por mais 5 minutos, pode pausar, gente minha luva rasgou, então eu decidi que minha mãe assim, fizesse que eu tô com um corte na mão ó, então aí minha mãe tá amassando a massa ali já faz 10 minutos né, teve o adicional de 11 pitadas de trigo no meio, e agora ela vai descansar essa massa durante 5 minutos com um pano de prato acima dela, e ela tá bem gelada essa massa, por causa do, do, da água gelada né, pra cocrância né, a crocância dela, então, é, enquanto eu vou lá instalar o programa de, 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 de edição aqui do, do, do vídeo, vai, ela vai descansar, né, vou instalar lá, que meu computador tá formatado, vou instalar lá o programa de edição, aí a massa vai descansar um pouco, e ela vai crescer né, então, falou, até logo, aí amigos ó, agora, passou 5 minutos, é, minha mãe vai mexer mais uma vez, ela vai mexer, e vai esperar mais 5 minutos depois de mexer, a massa fica massinha, uma delícia, aí agora vai ficar mais 5 minutos descansando, gente, passou mais 5 minutos, agora, ela vai, amassar, amassar, amassar mais um pouquinho né, terminando esse processo de amassar, agora a gente vai cortar, mais ou menos, 80 gramas, cada pão né, então eu vou, colocar aqui, vou pegar uma faca, pode ser uma facinha de mesa mesmo, deixa eu mostrar pra vocês, minha mãe sabe fazer, mas, é que eu tenho vontade de prender né, aqui, aqui gente ó, mais ou menos, 80 gramas, né, vamos fazer uma base aqui de 80 gramas, você quer filmar de cima, gente, aqui é um pão, tá vendo, então, esse pão, a gente vai dar um, vou tacar uma massinha nele, vai colocar ele aqui, você pode filmar de cima, mãe, tá gravando já, a gente vai passar o rolo, a gente vai passar o rolo, mais ou menos, um palmo né, a gente vai acertar aqui, acertando assim ó, pode filmar de cima aí, volta e vai, vai e vem, agora a gente vai enrolar o pão, nosso pãozinho francês, tá feio hein, esse pão aqui, não, olha aí, quer que eu veja se eu consigo ajeitar aí? eu não vou ajeitar, porque o rolo vai vir pra você fazer, peraí, não tem espaço, é pra trabalhar? tem muito espaço, aí passa o rolozinho, só pra ajeitar a massa, também a mesa tá torta, é, 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 é terapêutico, pronto, agora pode tentar enrolar, agora é um palmo, não é? ó, tá mais ou menos ajeitado, ó, tô profissional, não é? cuidado quando eu vou usar a massa fora, então não pode chorar, aí, agora eu vou fazer um corte aqui, tirar o excesso da massa, né? precisa não, peraí gente, é que ela tá um pouco rebeldinha, enrola ele bem na mão, depois você coloca ali e passa o rolo, é que ela tá rebelde, peraí, peraí, coloca farinha de trigo, se tiver grudando, vai dar certo, hein? aí eu vou colocar, agora passa o rolo, não é porque essa massa tá atrapalhando? passa o rolo devagar, só pra acertar, será que não é porque esse rolo não é de pau? não, se grudar, coloca um pouquinho de farinha de trigo, olha aí que lindo, agora ficou bom, aí gente, agora a gente vai enrolando aqui, agora é só enrolar, pode enrolar mais espaçoso, mas aí parece que ele enrola, não, mas pode enrolar mais espaçoso, vai virar um pãozão? é, olha, olha aí que lindo, agora ficou bonitinho, pode vender até mil reais, tô brincando gente, põe na pausa aí, gente, agora a gente vai fazer o resto, olha lá, e aí depois a gente vai mostrar ele crescido, tá bom? Obrigado, aí galera, aquele ali é o que minha mãe fez, esse aqui é o que eu fiz, agora é só esperar crescer, olha lá, eu fiz um pequenininho, vamos lá, aí gente, agora, depois de uma hora ele cresceu, a gente vai abrir a pestanhe, cortar, né, mais ou menos um dedo, com a gelete no ovo, não, não sei se aqui é abrir a pestanhe, se você souber o que é abrir a pestanhe, poder me falar, gente, um cortinho só, aí ficou bonitinho, ficou uma graça, aí ó, fez o pequenininho, é gracinha e o pequenininho, é, eu digo, você já tinha visto um pequenininho desse? um miúdo, mas não quer cortar ele? deixa ele sem, então, embaixo da gelete, bem leve, é assim, tá vendo? o esqui cresceu, ó, cresceu, que maravilha, crescidinho, aí, aí, pronto, já tá, aí, agora é só levar o forno, cortadinho, quanto tempo mesmo que fica no forno? cortadão, quanto tempo? agora, o forno, pré-aquecido, né, agora o forno é pré-aquecido, né, vamos pré-aquecer o forno, com uma panela de água dentro dele, pra, pro vapor, então, gente, a hora que terminar, a gente volta gravando o gran finale, gente, ó, o forno, ele é em 170, né, ali tem uma panela de vapor, e está assando os maravilhosos pãos, aí, gente, terminou, olha, pra você ver que beleza, olha, tostadinho, o pão, fiz um pequenininho aí, gracinho, meia hora de, de fogão, né, pra crescer, ele leva 15 minutos, levou 15 minutos, e estamos aí, valeu galera, tamo junto, quem puder se inscrever no canal, dá um like, ativa o sininho,